Kate, Christine, quero que se concentrem. Concentrem-se. Quero que vocês se concentrem. Ela tá numa espécie de transe, sei lá, estão induzindo um transe. Onde arrumou isso? Numa caixa com as 80 fitas VHS que os antigos moradores deixaram no porão. Essa fita deve ter uns 20 anos. O que você vê? Eu acho que eu vejo dois homens. Qual é o nome de vocês? Ryan. Mike. Somos os irmãos Fried. Irmãos? Papai, não consigo dormir. O que que foi? Tô ouvindo um barulho no meu quarto. Ouvindo um barulho no seu quarto? Tá bom, papai vai lá subir pra ver se tá tudo... Saúde. O que que é isso? Ex-noiva do André embarcou com ele no navio vai ser top do desfile dele. Uau. Por que uau? A gente vai começar tudo de novo. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também tô muito feliz, gente. Vou ficar mais feliz ainda quando eu conseguir o marido americano. Quero brincar, gente. Vai uma carona? Olha, o abominável homem das neves de Passadena são todos roteiros de Goosebumps. Por que estão todos trancados? Estrancou algum livro? Ah, não. Desculpa, eu boto de volta. Esse tava aqui... Não, não abre! Ninguém deve dar um pio. Ah! 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 Ah!